Pega a visão Pega a visão Camisa de time e faixa E o número 18 Glock sempre na rajada Nos acesso do morro Não sei quem tá de maldade Não vou deixar na reta Inteligência no ataque Não preciso de pressa Sou cheio de qualidade Mas a vida mudou meu destino Falta de oportunidade O estado foi falho comigo Segui na risca E na firma fui ficando forte Várias conquistas O bolso quadradão de malote Não confunde com os amigos Nós não te deu liberdade Tá vendo o meu sorriso Não queira ver minhas maldades Só papo retão na loja Que abraçou seja abraçado Faço por menos com vários Eles precisam ser cobrados Na mesa de time e faixa E o número 18 Glock sempre na rajada Nos acesso do morro Não sei quem tá de maldade Não vou deixar na reta Inteligência no ataque Não preciso de pressa Chegando o dia de baile Acionei o mototaxi Nós na chamada de vídeo Me mostrando vários trajes De trem bala então sai da frente Mandei vinho que elas gostam Virgulado e diferente Tenho que ficar na moda Cheio de cordão de ouro As dedeira cravejada PM banco de couro A nota nós tá sem placa Não dou brecha pra mandado Invejoso e recalcado Seleciono os aliados Muita fé e pouco cabo Camisa de time e faixa E o número 18 Glock sempre na rajada Nos acesso do morro Não sei quem tá de maldade Não vou deixar na reta Inteligência no ataque Não preciso de pressa Pulei da moto na ação Olha que eu tava pra cima Clarinha na reta toda Meu nome saiu na mídia Além de arisco Virei chamarisco de mulher Só por portar qualquer coisa E tá de Nike mil no pé Camisa de time e faixa E o número 18 Glock sempre na rajada Nos acesso do morro Não sei quem tá de maldade Não vou deixar na reta Inteligência no ataque Não preciso de pressa Camisa de time e faixa Camisa de time e faixa Camisa de time e faixa Tiv somosiff Tiv vir par name e faixa Tiv sensation é saber E aí